E aí, galerinha! Tudo bom? Seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Keila Leão e hoje eu vou apresentar pra você quatro formas de conhecer mulheres que todo solteiro precisa saber. Gente, a fórmula número um imbatível que tá bombando na atualidade são os aplicativos de paquera. O aplicativo de paquera que eu aconselho você é o Tinder, porque o Tinder vai procurar mulheres próximas a você e vai já deixar mais ou menos descritos os interesses dela, você vai ver foto, você vai ver se ela tá próxima e eu acredito que tem tudo pra você conhecer milhares de pessoas. Então, você tá solteiro, tá carente? Meu amigo, abaixa aí o aplicativo chamado Tinder e vá-se embora. Existe um monte, mas eu acho o Tinder muito interessante. Ele te dá a opção de você conversar com a pessoa antes de passar seu WhatsApp, saber um pouco sobre ela e também você vê a aparência se ele agrada. E o fato também de estar próximo, né? Porque quando você entra em outros aplicativos, como o Badoo, Poff e tantos outros que eu não conheço, Love, parece? Esses aplicativos é gente de todo canto e gente até de fora do mundo. Então, você que quer encontrar uma paquera, conhecer alguém próximo a você, vai de Tinder. Bom, segunda dica, igreja. Eu gosto muito de ir em igreja e nas igrejas você conhece muita gente solteira, muita gente bonita, muita gente do bem. Outro canto também que você precisa saber, que é muito importante pra você abordar pessoas e conhecer pessoas, gente, é durante o dia. Muitos imaginam que conhecer mulheres durante o dia é o mais difícil, mas não é bem assim. Então, macharada que tá aí agora me ouvindo, mulheres, tenha o seu cartãozinho, tá? Porque quando você conhecer alguém, você pode passar o seu contato. Serve pra negócios, serve pra relação de trabalho, mas também serve pra paquera. Passa o seu cartão com o seu telefone, minha amiga. Você pode fazer esse cartão dentro de casa e imprimir. Já com o seu Instagram, seu contato lá do Face e tal. O que você faz ou qual habilidade você tem, mas principalmente seu telefone. Bom, vamos lá. Também, o quarto local que você pode conhecer pessoas, que todo soteiro deve saber. Gente, é o mais fácil. É no círculo social. Ou seja, muitos caras conhecem suas namoradas através do seu círculo social. Através de amigo. É uma irmã, é uma amiga, é um vizinho. Não importa, através de convívio com as pessoas. Você acaba conhecendo outras pessoas. E vai lá. Vamos ao ataque. Vamos à conquista. Sucesso pra você. Se inscreva no canal. Deixa aí seu like. Vai lá na descrição pra você conhecer todas as minhas redes sociais. E poder acompanhar o meu trabalho. E até o nosso próximo encontro. Tchau.